Olá, e no nosso diálogo franco de hoje, diante dessa aula que nós estamos tendo aí da Fernanda, o Cristiano está exibindo para a gente na tela aí o telefone de vocês lá de contato, 3022-2002, código 12, e o seu e-mail. Agora eu quero fazer um protesto aqui publicamente. Quando você aqui esteve da outra vez no Banho de Eleições com a Nicolini, você se fez acompanhar de alguém tão competente quanto você, que foi a Helena Martins que veio. Heloísa Martins, desculpa, Heloísa Martins, que trabalha com você, vocês são sócios, né? Então fica no ar aqui o registro de que vocês trabalham em dupla, e da próxima vez volta com a Heloísa, tá bom? Voltarei, voltarei. Ela está sempre junto comigo. É, excelente, gostei muito do contato com ela também. Fernanda, o que significa uma nova era na gestão pública e privada? Nós estamos vivendo, Marcondes, uma crescente demanda prética. O ser humano intimamente não suporta mais as coisas do jeito que acontecem. Não só nos seus empregos, mas na política. Outro dia eu estava esperando um ônibus lá perto do mercado público. Aqui em Taubaté? Aqui em Taubaté. Novo prefeito, as coisas mudem. E a conversa era de uma descrença total em relação aos gestores públicos. Você imagina ter um governo, vamos comparar o governo com uma empresa, onde os clientes são as pessoas, a sociedade. E essas pessoas trabalham para você, te pagam e você não cumpre a satisfação mínima que você deveria dar para as pessoas. Por falta principalmente de ética e moralidade. Por falta de ética, por falta de compromisso real com a sociedade. Não há esse compromisso. O compromisso ainda é pessoal. Infelizmente ainda é isso que acontece. No meio empresarial, de certa forma, talvez um pouco menos, porque ainda há necessidade de agradar o cliente final. As coisas acontecem do mesmo jeito. Mas o ser humano não suporta mais o que acontece. E é preciso ter novas lideranças e começar a fazer as coisas de uma forma mais humana. Uma forma mais amorosa, uma forma pacífica e sustentável. E quando eu falo isso, eu não falo deixar de lado as regras de mercado. Eu falo incluir generosidade na gestão. E isso é possível porque antes de tudo nós somos humanos. Antes de qualquer coisa. E essa necessidade está latente nas manifestações que nós vemos, na conversa, no ponto de ônibus, naquilo que a gente vê dentro de casa. A sociedade se mostra cada vez mais indignada. Indignada. E infelizmente a gente não tem o poder de mobilização tal para poder fazer as coisas se transformarem. Mas as sementinhas vão sendo colocadas. O que você está falando aqui hoje com certeza reproduz. Nós temos aí 180 mil pessoas nos assistindo em 40 cidades. Graças ao seu talento, Marconi. Graças aos nossos telespectadores, pacientes e interessados. Eu agradeço. Fernanda, muito bom. Agora, eu queria te perguntar o seguinte. Nesse contexto todo, até que ponto nós, brasileiros, aqui no Brasil, excedemos a pressão de outras nações quanto ao preservacionismo exacerbado? Por exemplo, o nosso Código Ambiental, independentemente da polêmica, da discussão, algumas coisas, ingerçam exageradamente. Por exemplo, se ele fosse aprovado tal como foi proposto, 90% da agricultura brasileira estaria inviabilizada. Realizada por pequenos, médios, produtores, etc. Agora, depois de tanta discussão, tanta briga, vamos ver o que vai sair em termos finais. Mas isso aí não é fruto de um pouco de pressão de fora? Porque as margens, por exemplo, do Mississipi, do Nilo, não existe nada de 20 metros, 100 metros, 50 metros. Quer dizer, lá de fora não vem uma pressão aqui para dentro e a gente acaba aceitando muito disso ou não? O Brasil é um dos focos no mundo. Não só pela economia crescente, e aí eu também tenho minhas ressalvas, mas deixa para um outro dia. Mas também vamos usar esse tema, a floresta, o Código Ambiental e tudo mais. Infelizmente, no Brasil, assim como em outros países, a gente ainda não faz gestão para as pessoas, gestão pública. A gente não pensa a longo prazo, a gente pensa agora. E cede ou não cede, talvez faça parte de uma diplomacia que, até certo nível, precisa ter mundialmente para manter as relações, vamos dizer, apaziguadas. Mas o principal é pensar no bem comum e a longo prazo. Então, enquanto os gestores públicos não pensarem na legislação, pensando, refletindo no bem comum e das futuras gerações e praticando isso, porque não é só de lei que precisa, as coisas... Então, mas veja, eu te dou toda razão. Eu acho que esse trabalho teria que se começar preparando a criança, né? Para a gente chegar lá na frente. Eu vou te contar e contar aos nossos telespectadores um exemplo rápido aqui, que eu presenciei pessoalmente. Existia numa área rural um senhorzinho, com mais de 70 anos, que diariamente andava 20 quilômetros a pé de manhã, para chegar no sitinho dele e voltar à tarde. Ele fazia isso diariamente a pé, né? E, habituado, há muitos anos fazia a rocinha de milho dele lá, regime de economia familiar no sitinho, dois alqueires, um alqueire, sei lá. Pois bem, um dia passa um helicóptero do exército, tal de convênio existente aí, vê lá que fez a rocinha, botou ali um foguinho num pedacinho, etc e tal. Esse senhor recebeu o primeiro processo na vida dele. Uma dor de cabeça enorme, uma multa estratosférica. Moral da história, ele morreu de desgosto. E a palavra é forte, mas é isso mesmo. Ele tem um filho que trabalha em São José dos Campos, numa grande empresa, etc e tal. Então, não há que se ter mais cuidado com isso. Onde é que está a educação para que a criança cresça conhecendo esses conceitos? Isso não teria que estar inserido nas escolas de base? Enfim, qual a sua visão sobre isso, Fernanda? É necessário ter um cuidado maior, principalmente uma visão mais humana das coisas, como a gente conversou agora há pouco. E eu acho interessantíssima essa pergunta que você está fazendo, porque eu particularmente defendo uma ideia que já acontece em alguns países, inclusive no Brasil, em algumas cidades, que é uma das ideias que eu conheço, que é adotar a educação em valores humanos nas escolas. No ensino básico. No ensino básico. Como se fosse, você pode adotar como uma disciplina, assim como qualquer outro, português, matemática, enfim, ou como uma metodologia de ensino, onde a criança aprende desde pequenininha o que é ser humano e quais são os valores necessários para se tornar melhor, para respeitar o próximo, para cultivar a paz, o amor, desde criança. Um cidadão integral. Um cidadão integral. Então, independente da profissão que ele tenha no futuro, tem alguns princípios éticos que ele vai respeitar. Porque ele está se formando não só tecnicamente, mas como ser humano. E isso realmente seria o ideal. O problema mais grave desse programa com você é o tempo, porque é muito pequeno. Nós estamos chegando no final, eu quero agradecer muito a sua presença. Parabéns por tão jovem como é, tão estudiosa, tão dedicada, tão comprometida, que a gente vê que falta muito. E eu estou muito feliz por ter recebido você aqui no Diálogo Franco. Obrigada a você, Marcondes. Bom domingo. Prazer em revê-la. Felicidades a você e aos nossos telespectadores. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela audiência. E até o próximo domingo, no mesmo horário, se Deus quiser. Até lá. E até o próximo domingo.